Já era meia tarde Afei o formigo, engraxei o meu trinta Já me vi por dentro da bomba xalava Me fui a panfarra, tem tchau, mas masurca Num torde-lhe o bueno que não se retoba Entrada barata e de sobra, partura de cianas Tábua pregada ao moirão, convidando a entiada Se chega na festa e o preço das coisas é escrito a carval Cinco pila pros homens, livre pras moças De virar puitão, gaiteiro, poeirano Cinquenta centavos, martelo de canha Dois pila, caneca, de vinho serrano Vendemos docinho, bolo de milho, cerveja, casado Fritemos pastel, favor, entregar o revólver na copa E aqui não se dança Espalha e chapéu Andava faceiro, chugando o tabuendo O velho bigode parecia um piato Pedindo cuidado pros vinho tinto O assoalho novo, Deus o livre manchado Lá de vez em quando uma rodada de canha Foi conta da festa de inauguração E passei uma noite a gaitaça e pandeiro Velei a demanda O rosto de tapa e paixão Tucavo no sol Serviu uma sopa, distribuiu umas balas Pra quem tava lá Entregou os trabucos e pediram pra enganar Atirem pra cima pra comemorar Cinco pila pros homens Livre pras moças 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 Cinquenta centavos Martelo de canha Dois pila Caneca De vinho Serrando Vendemos docinho Bolo de milho Cerveja Casado Fritemos pastel Favor, entregar o revólver na copa E aqui não se dança Despole chapéu Era assim lá no bigode, velho Era mais ou menos desse jeito Só cuidar o cubinho Tito, meu garoto Cinco pila pros homens Livre pras moças De virar Puitão Vendendo Verão Cinquenta centavos Martelo de canha Dois pila Caneca De vinho Serrando Vendemos docinho Bolo de milho Cerveja Casado Fritemos pastel Favor, entregar o revólver na copa E aqui não se dança Despole chapéu E é hora da roupa E vamos fechando a gás E também o gás